Olha aí, gente, deixa eu apresentar aqui pra vocês essa princesa, a linda Sofia Moraes, que tem apenas seis aninhos e foi eleita no último sábado a nossa linda mini Miss Piauí 2022 e Miss Piauí Internet Infantil 2022, acompanhada aí da Germana Moraes, a madrinha que acompanha cada passo, né? Isso, Sofia! Olha ela aí, inclusive com as duas faixas, gente. Olha que fofa! Sofia, bom dia! Bota o microfone aqui, Patia, pra poder falar com você. Pertinho da boca. Tudo bem, Sofia? Sim. Você tá muito feliz? Sim. Muito? Muito, muito, muito? Sim. Você quer trazer aí essa outra faixa pra gente? Você já tem duas, né? Sim. Essa que você tá, foi o de mini Miss Piauí. E a outra? A mini Piauí Internet Infantil. Germana, pega aí o microfone pra você conversar um pouquinho aqui com a gente e explicar um pouquinho a respeito do concurso. Ela tá de lapela? Pronto. A Sofia é representante do município de Piracuruca, né? Isso, exatamente. Ela nasceu em Teresina, mas o pai, toda a família paterna dela é de Piracuruca. E ela escolheu essa cidade do coração dela pra representar no mini Miss Piauí. A gente sabe que é preciso realmente ter muito cuidado e sensibilidade com os pequenos, né? Queria saber como é que tá sendo todos esses preparativos, o que que é necessário realmente, onde vai acontecer o concurso, a expectativa de vocês, o acompanhamento da família também que é muito importante, né? Com certeza. Esse concurso, o segredo dele é a criança ser criança, né? Pra Sofia tá sendo, assim, uma verdadeira brincadeira. É o que ela gosta de fazer. Ela gosta de maquiagem, ela gosta de desfilar. E ela tá se divertindo muito. É, e com isso, essa desenvoltura dela, com toda... Tá sendo natural pra ela, assim. Ela... Ela... É tudo dela, né? Vocês esperavam esse resultado? Eu vi que eram 12 meninas concorrendo e a Sofia se destacou. Isso, eram 12 meninas de algumas cidades do estado. E a gente tava na torcida, né? Todo pai, toda a madrinha, os avós, todo mundo torcendo, querendo que a Sofia ganhasse esse título. Porque a gente se empenhou bastante. A gente foi atrás do artista plástico, que foi o Osmi Pierotti, que fez o traje típico dela. Que, por sinal, quero dizer que o Osmi Pierotti, ele arrasa. Sou muito fã. Osmi, beijo pra você. Eu tive com o Osmi Pierotti, eu acho que em Água Branca, no Carnaval do Ano Retrasado. E aí, o Osmi é um grande artista. Sou muito fã dele. Osmi, beijo grande pra você. Olha a foto aí. Esse foi o traje típico, deusa das sete cidades. Deusa das sete cidades. Que ele confeccionou com todo carinho. E o traje típico fez o maior sucesso, hein? Ela chegou arrasando com esse cajado na mão. Ela tava poderosa, não era, Sofia? Tu chegou lá e arrasou na passarela. Arrasou, né, Sofia, na passarela. Você gostou daquele traje? Sim. Muito, né? Muito lindo mesmo. Agora, já o traje raje de gala foi confeccionado pela Design de Moda e Personal Styles, a Adriana. Da Ana de Lili. Mandar um beijo pra Adriana, que é uma grande amiga minha também. A Adriana é uma querida. A Adriana já teve durante alguns anos me patrocinando quando eu apresentava o revista Meio Norte. Ah, legal. E a Adriana também é uma grande empresária, uma amiga do coração. Adriana, tô com saudade de você, viu? Vamos mostrar o traje? Olha quem tá aí atrás dela. A Adriana, além de ser a estilista dela, né, do traje de gala, a Adriana também, ela é Personal Kids da Sofia. Ela que dá toda a assessoria em relação ao vestido que ela tem que usar, o penteado, os acessórios. Tudo é feito de forma pensada pra ela representar bem. E eu tô vendo que ali naquela foto tem um lindão, que é o João Lucas Veras. Esse menino é muito lindo, minha gente. Muito talentoso. Ele esteve comigo semana passada aqui no nosso programa. Dar um beijão aí pro João Lucas também, que é uma criança que tem se destacado bastante. Nossa, ele é muito talentoso. Esse menino vai longe. Nós estamos de mini-mister e mini-miss. Ou seja, estamos muito bem representadas, né? Vai acontecer agora em Porto Alegre. É, a gente vai ter aí um período de aproximadamente oito meses pra preparar a Sofia. Ela já tá matriculada em aula de passarela, de fotogenia, né, Sofia? E de interpretação. Tudo pra desenvolver esse lado dela que já é bem aguçado. Ela vai se preparar mais ainda pra chegar lá representando bem o nosso estado, o Piauí. O primeiro concurso que ela vai participar é o Miss Infantil, que vai ser em Curitiba, no Paraná. Que foi essa faixa aqui de Miss Internet Infantil que fez com que ela ganhasse essa vaga aí pra competir no nacional. Pra competir no nacional, né? Que foi através da realização de votos pela internet, por isso o nome da faixa. E a gente quer até agradecer a todos os amigos e familiares lá de Piracuruca que votaram bastante na Sofia. Que votaram, que participaram, que interagiram, que torceram, né? Vou mostrar o Instagram da Sofia aí. Ela precisa de apoio, tá, gente? Então, assim, quem puder apoiar, a gente agradece. Todo apoio é bem-vindo, né? Então, a gente aproveita aqui a oportunidade do nosso programa Mixtura Meio Norte pra poder convidar também vocês aí. Porque quando a gente vê de repente aí todas essas fotos, todas essas produções, a gente sabe que isso aí tudo dá muito trabalho, requer muito tempo, né? Inclusive, a gente tá falando de uma criança que tem apenas seis anos de idade, né? Então, assim, quando a gente vê umas fotografias, a gente vê um concurso como esse, todo o apoio da família, toda uma logística que é necessária, a gente aproveita pra também pedir apoio aí aos empresários, pra que também possam patrocinar ela, porque ela também vai concorrer ao Minimis Brasil 2023, que vai ser em Porto Alegre. Isso, que é no segundo semestre. Ela já tem a vaga garantida. Isso, tem. Ela tem essas duas vagas aí. Primeiro em Curitiba e o segundo concurso, que é o principal, né? Que é em Porto Alegre. Que bom. Sofia, tá feliz? Como é que tá o coraçãozinho? Muito feliz. Batendo muito, né? Mas tá muito feliz, né? Germana, quero te agradecer. Obrigada. Nós que agradecemos, né, Sofia? Por ter vindo aqui. Eu quero mostrar aí pro pessoal que tá em casa o momento do anúncio, porque deve ter sido uma surpresa pra todo mundo, né? Eu fiquei bem emocionada quando eu vi esse vídeo. Vamos ver. E a Minimis, que é ano de 2022, é a Minimis Piracuruta. Ah, que linda! Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.